Eu sei, o Fed é uma empresa privada, eu sei disso. Mas eles não estão ligando, né, cara? Pra eles, os Estados Unidos é uma vaca que eles têm que sugar o sangue até onde der, né? Os caras não estão ligando se os Estados Unidos vai quebrar lá na frente. Eles não estão ligando pra eles. Os caras são predadores, cara. Essa elite é predadora. Essa elite globalista, ela não está ligando. Você acha que o verme liga se ele vai matar o hospedeiro? Ele não liga. Ele não liga. Ele não está ligando se ele vai matar o hospedeiro. O negócio dele é arrebentar com aquilo. É esse o negócio dessa elite. Eu acho que eles vão arrebentar com os Estados Unidos. Na minha opinião, o que vai acabar acontecendo é isso. Jair Fialho, um grande abraço pra você. Olha, gente, vai entrar mais alguns países no BRICS esse ano. Vão entrar mais alguns países no BRICS. Os BRICS, pode ter certeza. Vão entrar mais alguns países no BRICS. Como a situação vai ficar, eu não sei.